Música Oi pessoal, olha eu aqui de novo Hoje eu vou descascar essa abacaxi aqui Vou descascar essa abacaxi aqui hoje E vou fazer um suco aqui, um suco de melancia Que eu chamo abacaxi, melancia, couvo e limão Eu vou fazer esse suco Eu vou descascar a melancia e vou colocar Vou testar esse liquidificador aqui Antes disso, antes de eu fazer essa filmagem Você se inscreva no canal de Rosinha Souza E aperta lá no sininho para ter novas filmagens para vocês Eu vou começar Acabou Se vocês quiserem, ó, botar essa casca dessa melancia aqui, ó A casca branca Essa casquinha branca aqui Para fazer o suco, vocês podem colocar também Essa casca aí Eu vou pegar outro negócio aqui Bom Descascar Se eu achar ele também, ó Vocês também podem usar esse negócio aqui, ó Para descascar, ó Para descascar, ó Um ralador desse, ó Se quiser descascar com a faca Só para ficar essa casquinha aqui, ó Só para ficar essa casquinha branca aqui Se quiser usar a faca Pode usar esse negócio aqui, ó Para descascar, ó Esse negócio é descascar batatinha, cenoura, tudo, ó Olha como é bom descascar, ó Olha como é bom descascar, ó Descascar batatinha Não tem jeito de descascar a melancia Aí a pessoa bota, ó A faca aqui, ó E descascar, ó E descascar, ó E depois tira a faca de novo 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a melancia toda descascadinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou partir. Vamos lá. 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 Agora o limão, se quiser espremer o limão, pode espremer, se não quiser, é só escascar. O limão, pode espremer o limão, pode espremer o limão, pode espremer. O limão pode dar gosto, se quiser espremer o limão, pode espremer. A panela já está pegando pressão. A panela já está pegando pressão. Dois limões também. Se quiser fazer sem açúcar e tomar natural, faz. Se quiser colocar açúcar também dentro, pode colocar açúcar e pode tomar. Vou pegar a água aqui. Vou pegar um líquido de água. 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 Olha como ficou bem verdinho. Olha como ficou bem. É isso aí pessoal. Olha o suco bem verdinho. Esse suco é bom todo para a saúde. Suco de limão, melancia e couve. Quem gostou, quem gostou aí se inscreve no canal. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.